O governador Romeu Zema esteve em Pouso Alegre, no sul de Minas, para a inauguração de uma nova fábrica de uma farmacêutica. Ele destacou a geração de empregos em todo o estado. E Minas tem se destacado na geração de empregos. Rompemos agora recentemente, de acordo com o último Caged do Ministério do Trabalho que foi publicado, a barreira de 750 mil empregos formais criados no estado. E eu já determinei ao meu secretário de desenvolvimento econômico que nós temos de romper, com a boa margem, um milhão de empregos gerados até o final dessa minha gestão. Bem, um agravante que dificulta essa geração de empregos e a economia aqui no sul de Minas é em relação às estradas. O governador Romeu Zema falou da concessão de rodovias aqui em nossa região. Temos acompanhado todas as concessões feitas, temos cobrado das empresas agilidade, qualidade no serviço. E quando se trata de concessão, a empresa tem todo o interesse em fazer com qualidade, porque ela vai ficar com essa rodovia durante 30 anos. Mas é uma preocupação nossa estarmos fazendo com que as empresas cumpram tudo que foi pactuado. E temos também cobrado muito do governo federal melhoria à reconcessão de várias rodovias. Cada mês que passa, o percentual de rodovias ruins tem diminuído. Então, tende a zerar com o tempo. Não é um trabalho de um ano, um ano e meio.